Música Estamos no Rio Grande do Sul 16 horas e 52 minutos 28 graus Vamos passar agora por Torres Na beira do mar aqui Na beirinha do mar aqui A BR-101 Destino a Porto Alegre É esse anjo da guarda Música 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 Sul, sentido Porto Alegre Rio Grande do Sul Só para situar aí Atenção do Sul Loci Atenção do Sul Atenção do Sul Osório 64, Porto Alegre 571 Porto Alegre 571 Porto Alegre 571 E é bem legal até tampão a motaira. Vamos lá. Vamos lá. A água ali está quase no nível da estrada. Vamos lá. 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 pela sua companhia, obrigado por assistir, um grande abraço e até o próximo vídeo.